Me chama ela pra favela, vou apresentar o meu três janelas Ela veio com o charme dela, mas sabe que vai virar minha cadena Sei que ela gosta que eu boto nela, sei que ela gosta que eu chupo ela Sei que ela gosta que eu bolo uma flor, ela fica chupada e eu como ela Ai que ser de espera Taca nela, fode ela e pica piroca na chota dela Taca nela, fode ela e pica piroca na chota dela Eu vou tacar de mel, fode ela e pica piroca na chota dela Eu vou tacar de mel, fode ela e pica piroca na chota dela Taca nela, fode ela e pica piroca na chota dela Taca nela, fode ela e pica piroca na chota dela Taca nela, fode ela e pica piroca na chota dela